E a Polícia Federal de Rio Preto e o GAECO cumpriram mandados de busca e apreensão em uma empresa no bairro São Francisco, suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes em fornecimento de merenda escolar para 32 prefeituras. Repórter Melissa Alcântara, ao vivo, tem as informações desse caso pra gente. Bom dia, Melissa. Bom dia, Casa Grande. Olha, a operação chamada aí de cadeia alimentar foi deflagrada pela Polícia Federal e também pelo GAECO de Ribeirão Preto. Eles ainda investigam a prática de outros crimes, como de prevaricação e corrupção ativa e também passiva por empresas e empresários aí do ramo de distribuição de merenda escolar. Aqui em Rio Preto, como você disse, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma empresa no bairro São Francisco, zona sul, aqui da cidade. E também, em Casa Grande, um mandado de prisão, onde um empresário foi preso. Ainda estão sendo cumpridas ordens de busca e apreensão e também de prisão nas cidades de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Brodowski. No total, 180 agentes da Polícia Federal estão cumprindo aí oito mandados de prisão e também 24 de busca e apreensão nessas 32 cidades que eles estavam investigando. E essa operação, Casa Grande investiga aí o pagamento de mais de um milhão de reais em propina. Mais uma vez um caso de corrupção e mais uma vez Rio Preto envolvido indiretamente nesse tipo de caso. Tivemos um caso recente de prisões que foram feitas em Rio Preto, Mel, de pessoas ligadas ao esquema de corrupção de uma OS que administra um hospital em Campinas. E agora, cerca de duas semanas depois, mais uma prisão, dessa vez envolvendo um esquema de corrupção no fornecimento de merenda aqui no Estado. Obrigado pelas informações. A gente tem a gente que se vê aqui, Melissa volta daqui a pouco com outras notícias ao vivo de Rio Preto.